Oi gente, tudo bem? Eu sou a Lorena e hoje estou aqui com vocês que eu vou ler essa história da minha autoria que tem um personagem muito famoso e conhecido, o Lobo Mau. O título da história é Lula, Lola e Lobo. Vamos começar? Era uma vez uma menina chamada Lola, que tinha um irmão gêmeo chamado Lula, mas eram separados, um morava com o avô e a avó e o outro com o pai e a mãe. Um dia, o avô e a avó e o Lula foram almoçar fora. Lula mandou uma carta para o Lula e ele não estava em casa. Depois o Lobo saiu da floresta e ele que recebeu a carta. Irmão, te amo e nunca vamos se separar. Vamos ver se isso é verdade. O Lobo, após ler a carta, ficou querendo separar os irmãos. Ele se fantasiou de Lula e esperou eles voltarem. Quando eles voltaram, ele entrou na casa e começou a xingar o Lula. Com o choro de Lula, formou um rio que acabou tirando os disfarces do Lobo. O Lobo não queria. Desisti, então fez outro plano. Ele se escondeu embaixo da cama e esperou eles dormirem. Porque também, né, a Lula chamou o Lula para ir dormir lá em casa. E o Lula foi lá dormir com a Lula. E foram dormir juntos. Aí o Lobo lá embaixo da cama. E a noite chegou e eles foram dormir. E o Lobo capturou eles. E ele levou eles para casa. Mas eles sabiam que o Lobo ia vir e aparecer. Então eles tinham um plano. Lula estava com várias roupas. Tirou as roupas e ficou magro. A corda caiu do seu corpo e eles fugiram. Voltaram para casa. Fim.